Sente o ronco da bichuda, foi eu que passei e tremeu sua janela Sei que o seu pai não deixa você namorar o moleque de favela Ela tá presa com as partes e eu tô solto na selva Ela comendo temaki e eu pãozinho com a mortandela Ele de olho no meu dinheiro só porque eu sou maroqueiro, mas não vê a minha luta Fui buscar ela no portão e o seu pai vacilão colocou a barrua Mozão vem morar comigo, sei que é seu pai, mas é filha da p*** Desde o tempo da escola ele fica na bota mó véi sem postura Vou contar, vou contar, vou contar Bote pá, bote pá, DJ Lourinho, DJ Lourinho Vou contar, vou contar, vou contar Ela foi morar comigo e montou na minha garupa Ela mudou a conduta e virou minha maluca Casal mantra que dá quebra, fuma um beco e vai na luta Fim de semana não está Ela foi morar comigo e montou na minha garupa Ela mudou a conduta e virou minha maluca Casal mantra que dá quebra, fuma um beco e vai na luta Fim de semana não está Fim de semana não está DJ Lourinho... DJ Lourinho... Bote pá, bote pá Tente o rouco da bichuda, foi eu que passei e tremeu sua janela Sei que o seu pai não deixou você namorar o moleque de favela Ela tá presa com as partes e eu tô solto na selva Ela comendo temaki e eu pãozinho com a mortandela Ele de olho no meu dinheiro só porque eu sou maloqueiro, mas não vê a minha luta Fui buscar ela no portão e o seu pai vacilou, colocou a barua Bozão vem morar comigo, sei que é seu pai, mas é filha da p*** Desde o tempo da escola ele fica na bota mó véi sem postura Vou contar, vou contar, vou contar Bate pá, bate pá, de genorim, de genorim Vou contar, vou contar, vou contar Ela foi morar comigo e montou na minha garupa Ela mudou a conduta e virou minha maluca Casa mantra que dá quebra, fuma um beck e vai na luta Fim de semana não está na aventura noturna Ela foi morar comigo e montou na minha garupa Ela mudou a conduta e virou minha maluca Casa mantra que dá quebra, fuma um beck e vai na luta Fim de semana não está na aventura noturna 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 Legenda Adriana Zanotto